Boa noite, netinhos da vovó Neuza, isso aqui é o que? Boa noite, netinhos e netinhos da vovó Neuza, isso aqui é o que? Boa noite Relaxe Relaxe Tudo bem com vocês, tudo bem com vocês, tudo bem com vocês, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Hoje a vovó Neuza, Daniela, chamou a doutora Milaz para vir fazer uma massagem bem relaxante e gostosa para vocês Dormirem bem, que toda insônia, depressão, estresse saia da vidinha de vocês Corra, 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 corra de vocês Não chegue perto porque a vovó Neuza vai deixar só coisas boas, positivas para você E assim a massagem vai ser tão relaxante que você vai dormir num piscar de olho Num piscar de olho, num piscar de olho Você promete que vai relaxar Você não confia no trabalho da vovó, né? Que a doutora Milaz vai chegar Olá, 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 olá Eu vou fazer massagem pra vocês E quem ficar com você Vai ganhar estrelinhas e pirulito no final da massagem Tá bom? Então vamos lá Então vamos antes de começar a massagem Pra fazer aqueles pedidinhos Primeiro eu quero mandar beijo a todos vocês Nete inscritos no canal, tá bom? Beijos pra Portugal que você me assiste Beijo Beijo Brasil maravilhoso Beijo a todos os mais estrangeiros que assistem Corta da vovó e acorda do celular Gente, nós precisamos crescer esse canal O ano passado, eu lembro Estava a véspera do mês de maio e perto do mês de maio E aí o que aconteceu? Eu pedi pra gente precisar bater o 60k Porque eu ia completar 60 anos Agora eu vou completar 61 anos Espero que até dia 27 de maio A gente ganhe mais inscritos E consiga bater aí o 60k É, tomar adeus Estamos quase com 57 inscritos Quero agradecer de coração Todos vocês que me acolhem na sua casa Que me abraçam Que gostam do meu trabalho Obrigado ao canal aqui da plataforma Rápicoi Boiada Que fizeram e prestar uma homenagem linda Tão profissional E pensa todos os netinhos e netinhas Por favor Vão no canal deles Aqui na plataforma Rápicoi Boiada Eu tenho deixado o link na descrição E se inscrevam lá E curta o vídeo Que eles fizeram homenagem A vovó que pará 61 anos Dia 27 de maio Mas por uma homenagem linda Eu ajudei muito, gente Eu fiz até um shot de colab Com eles Do Agenda do Lindo Nós precisamos ter Muitas visualizações Pro canal Ser recomendado E crescer Se você quer me ajudar Me ajude Advogando Compartilhando Ganhando um amigo Um amigo que nós ganhamos Passamos quase 57 inscritos Era pra que Eu dobrasse até pra 100 mil inscritos Aí logo E criasse uma plaquinha Aí Eu tô pensando No meu canal velho De fechar ele Porque eu vou me hipotizar Eu vou salvar os vídeos Que tem lá E vou Com o pulso Na privacidade Vou fechar Porque eu quero mesmo Que esse canal Esse canal Seja a nossa família De netinhos elétricos Porque eu consigo trabalhar Em muitos canais Muitas plataformas Que eu faço aqui Tem o que eu dedico Muito tempo De muito carinho E amor Espero que vocês gostem E também Vou pedir mais uma coisa Se eu não vou pedir Muitas 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 Muitas plataformas O SMR do Zona O Fernando O Sábio SMR A Natura de Carol A Inês SMR A Petrinha SMR A Tantos que Que são Inscreta aqui No meu canal Que vocês Vem o comentário Procura Se inscrevendo Vem dar uma força É muito importante Essa corrente Que ajuda Para o outro Junto Nós de grandeza Sempre O Fé A Notividade Então Para qualificar Esse vídeo Deixe seu like 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 Também Tem um sininho Lá Acione Sempre o sininho Para renovar As atualizações De notificações É muito importante A notificação Quanto a plataforma Te recomendo No vídeo Agradeço A todos os membros Do canal Que aumentou um pouquinho Que Deus abençoe Ajuda essa Logo logo Vai chegar Novas coisas Desenhar Que eu ganhei Da minha filha E aí É tipo Desenhar Com quem Que você quer Eu quero Conhecer Espresso SMR A Inma Só que demora Porque é Pela A Espresso Vem da China Demorado Mas logo Logo Teremos Coisas Novas Mas ainda Tem uma Cozinha Novas Para estar Parando Com vocês Então Tugue 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 Deixe Emontes No comentário Para ajudar A encaixar no meu canal Carinha Beliz Eu sei Que vocês Vieram Aqui Para Fazer Massagem Então Ela tem que Chamar A massagista Doutora A massagista A massagista Sim Ah tá Muito bem Então O que é que vocês têm sentido Não tem dormido Muito bem Tá dentro de Sônia Ah O que faz Algumas coisas Tem dormido Você tem sabendo Falar Muitas Muitas Quantos anos Você tem Você trabalha Ah tá Tudo bem Você vem Certo Com a pessoa Certo Tenha certeza Disso Eu vou fazer Bastante Massagens E você Vai sair daqui Totalmente Leve Isso Vai sair daqui Leve Daqui Muito Leve Tá E Vai ter certeza Que pode retornar Novamente Então Tá bom Então Tá bom Então Nós vamos Comisar Com Líquido Refrescante Que tem Amor Velho Para Você Fazer os olhos Para Você Tinha uma passagem De Fazer Almoço Que gostoso Nós vamos Fazer Vamos Relaxar O seu músculo Da mão É fácil Porque Isso Faz Tome Lá Pouquinhas Você Precisa Dormir Bem Vamos Fazer Um Se Constivo Dá Licença Ótimo 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 Eu vou Colocar uma Manda térmica Em você É Ótimo A Ótimo É Próximo Seu óbvio Relaxe Relaxe Você vai sentir totalmente desprendida Se desprenda de tudo que te preocupa Desliga Desliga Das coisas negativas Desliga Os maus, pesados Do caminho Esse Deus Somente Deus É o caminho pra tudo Você vai se sentir leve Você vai se sentir feliz Vou te ensinar um segredo Um segredo Um segredo Um segredo Um segredo Você clama três vezes Jesus 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 O nome do nome de Jesus Ele passou a dor da terra Pra salvar os pecados Ele vem pra salvar Libertar e curar Libertar e curar Então Clama a Jesus Você vai parar de pensar Saber do Senhor Agora Bom Vocês sabem Que eu vou te dar uma estrelinha Pelo teu comportamento Estrelinha Estrelinha E pirulito no final Se você ficar aqui Não Agora eu vou passar um rolo Para amaciar Para amaciar Sua pele Os seus músculos Tá bom Um pouquinho Você está gostando? Então feche os olhos Relaxe Muito bem Agora Nós vamos limpar todos os polos teu Com os produtinhos aqui Tá bom? Só um minutinho Espatando todos os peles longos Espatando todos os peles longos Vamos aos seus polos Tome uma massagem completa Você vai ficar leve Relaxe 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 Você vai ficar leve Solhe 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 Relaxe Relaxe Solhe 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 Aqui na mesa Então Para relaxar seu cérebro Desacelerar seu cérebro Você precisa desacelerar o cérebro Esquecer tudo Assim você não terá insolhe Ele é pessoalmente extensa Se tiver Puxa Ah Tem de desacelerar o cérebro Esquecer tudo Muito bem Muito bem Muito bem Agora nós vamos passar o creme Um creme muito bom Para vocês Espero Espero E KKKKKK Você vai passar o creme muito bom Vou marciar E bater rodagem Bastante um pouco de massagem agora vai tratar seu corpo sua pele fazendo massagem você vai sentir muito bem essa massagem vai fazer você soltar toda a adrenalina em relação aos músculos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá você vai ficar nossa a sua pele vai ficar hidratada o importante é seu interior vai curar tudo que está te deixando triste te suja te libertou agora é só uma uma massagem física é a parte física que eu estou cuidando mas Jesus cuida da parte interior da sua alma tudo para nós lembre-se disso se você realmente ainda tem pensamentos que não são bons eu vou sempre falar procure uma igreja procure praticamente Jesus procure Jesus porque ele nunca nos abandonou nós é que deixamos ele de lado com Jesus tudo vai prover Deus proverá em tudo na sua parte financeira na sua parte da saúde mental espiritual a física escute os conselhos da minha volta não importa não importa aquele lixão que você faz o importante é você dar seu passo de seguir a Jesus é um aconselho é um aconselho que eu deixo pra você sempre depois que eu recebi um milagre com a minha filha a cura ela retira ela retira um tumor do cérebro a gente não sabe o que é isso é muito sério não é uma hora gravada é um tumor do cérebro e ela está aqui e ela está aqui sem sequelas como o meu reino ela ia ter sequelas do lado esquerdo e Deus instando oração Deus ajudou oração de mamãe é tão importante você que é mamãe que tem seu bebê que tem seu bebê não desista do seu filho não desista da vida de você que está conosco nessa massagem maravilhosa que eu estou fazendo pra você ele está conosco agora você vai receber a energia a energia a luz divina a luz divina a luz divina a luz divina Merda a luz divina deixa eu fazer um pouquinho de passagem com seu sorriso Vamos agora Fazer uma massagem no rosto Tá bom Seu rosto Vou fazer uma massagem no rosto O que é isso? Muito bem, muito bem Acorda Só pra finalizar Bem, espero que essa passagem tenha feito bastante Bem a tua saúde física Então Você está feliz? Opa Você está bem? Está satisfeita? Está? Está? Ai que bom Então você vai Estrelinhas 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 Ótimo Circular 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 o celular no celular toco, desliza toco, desliza toco, desliza aproxime afasta afasta circulando, 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 circulando... E lá a chê, e lá a chê solir, solir. Relaxe 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 Deixa enxugar o teu rostinho Deixa enxugar o teu rostinho Ótimo Soli, delaxe, 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 soli, soli, delaxe, soli, delaxe, soli. Eu acho que agora Nós vamos marcar o retorno O que você acha? Tá bom? Ok Marcado o retorno Espero que você tenha gostado Dessa massagem Pato de dedo, ombro Adoro Que bom Que bom As pernas também Você está melhor Você está melhor Pato de dedo Que bom Ótimo Esse é um vídeo que eu sempre Que eu amo A primeira coisa Que os vídeos estavam novos Deixe seu like Com a secretária Com o nome de partimento E as pessoas das ações ajudam muito Muito, muito, muito Vem compartilhar Compartir Para que mais As pessoas não se podem Aventura de casa Fazer massagens Aventura de dedos 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 TUC E eu peço para sempre Para vocês estarem Vindo a distância Que as vezes Escrevam com o nome Aventura de dedos Acertam Sugestões Dicas construtivas Aventura de dedos Beijo grande Bom soninho Relaxe Relaxe Soninho Tchau Que linda Tudo de bom? Aqui tudo pode se proteger Com álcool Com máscara De um pêsseis Mas tem que nos cuidar Tá bom? Depende do lugar Se encontre Se ame Depende do lugar Deus Te põe a você Se você não se amar Como vai amar o próximo? Tá? Lembre disso E ó O caminho É a paz 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 Beijo no coração Paz Paz Paz